A gente estava falando sobre essa percepção que a gente chegou de sair do ovo. Vamos lá. Ficou muito claro por que veio isso na cabeça, porque ontem surgiu o lance da responsabilidade, porque enche o saco, nessa cobrança do imaginal que usa o termo aí, a palavra responsabilidade. Tem hora também que dane-se essa responsabilidade, porque ela não tem nada a ver também. Aí você chega no ponto de perceber que o imaginal fala para você, fique no sofá porque quem sabe, ou não adianta ficar no sofá, sabe por quê? É o que você já viu, então é o imaginal, dizendo para você, fique ou saia. Coma, coma um doce. Não, não coma, sabe? É o ponto que eu coloquei hoje de manhã, cedinho, para vocês. A gente percebe hoje, e acho que isso vai ser muito difícil para muitas pessoas aceitarem esse ponto. Você começa a perceber que toda ação é uma ação para sair da inquietude. Todas comandadas pela mente, e aí aquela coisa que a gente estava falando, se você fala, tanto fazer como não fazer, é a própria vontade de sair do ovo. Como a gente, aí aquela coisa que você olha, ah, eu vou ficar quietinho sem fazer nada, quem sabe acontece, igual aconteceu com os mestres aí, em Ramana, Nisa, tal, né? Quem sabe acontece. Vamos ficar. Mas não aconteceu até agora. Não, mas eu quero... A grande maioria nem tem consciência dessa inquietude motivadora da ação. Então eles estão em um looping de várias ações que são consideradas normais, mas que não são percebidas como uma droga para tentar sair fora da inquietude. Então a mente cria a inquietude de que vai faltar dinheiro, aí a pessoa sai correndo, percebe? Para tentar achar o dinheiro para poder sair da inquietude. Um exemplo básico. Mas o fundo é essa inquietude crônica que nós temos antes de qualquer coisa imaginada pelo imaginal. Que a gente já viu que primeiro vem a inquietude, depois vem o pensamento que começa a pensar em como sair da inquietude. Nós conversamos isso ontem. Aí hoje de manhã vem essa coisa mais fundo, um nível mais fundo ainda, em que você percebe, a gente tem falado muito nos áudios de não fugir do oco. Não é isso? E aí a gente percebeu o seguinte, que mesmo essa sugestão de não sair do oco é um cálculo da mente para ver, bem, se eu não sair do oco, quem sabe o oco termina. Então, em outras palavras, esse querer ficar com o oco é uma outra mania, é uma outra tentativa de fugir do oco. É uma outra rota de fuga. É mais uma. Então é tudo muito sutil. Por isso que a gente fala que não tem saída. Porque tudo que você vai fazer, e você está sendo guiado por essa mente, por essa estrutura, tudo que a gente faz, qualquer ação ou não ação, é ela. Ela está ali. Ela está querendo ditar a coisa para ver se acontece. E ela quer um resultado dentro daquilo que ela imagina. Se ela perceber que aquilo pode tirar ela de um final inusitado, que foge do controle dela, ela também vai querer fazer alguma coisa. Então, é muito louco. É muito louco. Então, Deca, você falou um negócio, você falou assim, então não tem saída. Então a gente pode dizer que não tem fuga do oco. Por mais que você queira, é ilusório você achar que você está conseguindo sair fora. que por qualquer cálculo seu, você vai transcender o oco. Porque todo cálculo seu já é oco. Ele é oco. Ele é oco de potência. Ele não tem potência para transcender o oco. Tanto que assim, eu peguei quando a Deca levantou, eu fui falar com ela, e ela colocou uma coisa interessante. Ela falou assim, o lance do lápis, dá para você repetir? O quê? Quando você falou sobre o lápis, o único jeito... Ah, é. Se tiver um lápis da mente. Tem que ter uma ausência dela ali. Quando ela não está, pode reparar, os insights, as percepções maiores que a gente sentiu, foi quando ela deu uma folga ali. Um lápis. Não dá para avaliar o tempo. Porque o tempo é ela que avalia. Mas você pode ver, quando não tem o tempo. E não é somente. A impressão que dá, até eu, rememorando as experiências que tive, do que eu chamava de experiência religiosa, e hoje eu não chamo mais de experiência religiosa, eu prefiro falar, o estado incondicionado, manifesto, houve um hiato, tanto de pensamento, como de sentimento. É, imaginal, porque o pensamento, o que é o sentimento? Quando vem o sentimento, é que você já se identificou com o pensamento. Aí vem aquele sentimento, aquela sensação, né, de raiva, isso, aquilo, raiva, seja lá qual for o sentimento que vem. É, cada vez que você se identifica com o pensamento, vem o sentimento. E aí tem um lapso. Não está nenhum nem outro. É, porque um é consequência do outro. Então, quando não tem um nem outro, a coisa, aí parece que vem uma sacada ali, né, uma sacada, uma amostra grátis, mas vem, já te dá uma nova percepção do processo, né, das coisas que estão ocorrendo aqui internamente. E você vai vendo, né, que está aqui, está no outro, é, é, é muito louco isso. E outra coisa que me veio, assim, que eu achei interessante, né, você vê que alguns artistas, né, alguns diretores, alguns escritores, os caras tiveram sacadas mesmo, né, você pega no filme Revolver, o cara vai levando ele, vai falando, cheque, cheque. E é bem o que nós estamos fazendo, nós estamos checando se isso que nós estamos falando tem propriedade. Cheque aí, se o oco, se não é sempre uma tentativa de fugir do oco, cheque aí. Então a gente vai checando, 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 quem sabe uma hora chega nesse cheque mate, que mata qualquer opção da mente. Que é a transcendência, né? Cheque mate. Você pula, né? É, isso. Algo que pode ser dito também, cara, é que aumentou muito a capacidade de ficar com isso e perceber que é impossível sair disso, cara. Isso, porque é um jogo do imaginal. Então você sacou a jogada, você sacou, eu vou até usar um termo esquisito, mas você sacou todo o mecanismo. Eu não vejo mais, assim, uma outra maneira de sacar o mecanismo total do imaginal sensorial que não seja esse. Porque me parece que esse é todo o mecanismo do imaginal sensorial. De uma maneira muito crua, muito rústica, muito simples. E dentro disso daí, ele vai pra tudo lá. mais do que a gente percebeu hoje, cara, o que nós percebemos hoje é muito profundo, cara, perceber que toda tentativa de não fugir do oco tem por base fugir do oco. Isso, depois que ele usou todas as possibilidades, vamos colocar assim, ah, vou tomar uma cerveja, ah, vou comer uma coisa, ah, vou pro sofá, você chegou a perceber que também é a mesma história, é o outro lado do cálculo. É tudo calculado. Então você percebe que é aquilo que você estava falando. Fazer ou não fazer se torna indiferente. Exato. E se não adianta chorar, não adianta chorar. Não adianta chorar. Não adianta, não adianta. Não adianta nada. Não adianta desespero, não adianta simular, não adianta tentar conexão, conexão, não adianta nada. É impossível conexão real. Provavelmente todo mundo que chegou aí, alguns nomes aí foram ditos aí até cadícia, provavelmente esses caras que sentaram lá e ficaram falando, eles falaram com outra cultura, outra influência cultural e tal, 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 mas eles falaram a mesma coisa porque eles não ficaram nisso aí o tempo inteiro, se é que ficaram. Entendeu? Então se bobear o cara também teve um pouco o lápis, o tal do lápis. E aí construiu uma narrativa em cima desse breve lápis. E uma narrativa que... É mais lúcida. Sim, mas que precisa da... Mais lúcida. Que precisa do intelecto para narrar. Isso. Então já não é 100% confiável também. Isso. Penso que sim. Eu penso que também ontem, cara, foi muito assim, ficou muito claro o lance de que o fluxo, cara, o fluxo continua. O fluxo continua. O que é possível que é cada vez mais ir rompendo pela observação, ir rompendo, vou usar esse termo rompendo, mas ir diminuindo essa identificação. Porque é muito sutil, cara. Tanto você buscar, não identificar, a coisa ficou muito complicada. para falar, né? Só para comunicar, que é complicado. Porque o lance de você não se identificar tem subentendido uma identificação nisso, sabe, cara? A mente, cara, ela é sutil, ela faz um jogo, cara, de falar assim, não, agora, eu não vou me identificar com o imaginal sensorial, percebeu? Não ocorre isso comigo, cara, assim. É, porque daí já é um cálculo dela quando ela fala assim, né? Agora eu não vou me identificar. Comigo já é uma coisa totalmente automática, eu percebo, e não perceber, não há identificação. Isso, mas isso vem acontecendo também aqui, ó. Eu também não tenho mais essa fase, eu já tive. Mas era assim. Você entendeu? Eu já tive isso, agora a coisa só rola. Você vê a história, você vê a história ser contada, você deixa a história ir embora. Há um distanciamento natural já hoje. Isso, cara. Isso, cara, isso. Há um distanciamento. Isso, antes disso não vai acontecer, cara. Presta atenção, é importante a gente deixar isso, porque nós estamos sendo tubo de ensaio, nós estamos sendo rádio de laboratório, isso aqui, certo? Eu percebo nitidamente que a primeira fase há um distanciamento das imagens do cérebro. todo aquele monte de memória e projeção, primeiro você tem que quebrar a arrebentação da identificação com o mental. No início é terrível, cara, porque você se sente como mental. E isso foi ficando, foi distanciando a um ponto que hoje nada do que passa na minha cabeça me assusta mais. depois, num outro momento, o que ficou judiando muito era o sensorial, que eu dou como exemplo a ansiedade, tristeza, uma solidão, vinha esses sentimentos que judiavam demais. Hoje, eles vêm aqui também com distanciamento. Não tem mais medo do medo, não tem mais medo da ansiedade, não tem mais medo da solidão, do raio que for que você estiver sentindo, angústia, não tem mais seriedade pra você isso, porque você sabe que é passante, algo, eu sou algo além disso aqui. Você sente que você, isso está ocorrendo no espaço que é você, mas não é você. Tanto o pensamento como as sensações, eles estão ocorrendo aqui, mas, cara, eu não tenho nada a ver com isso. Não é real. É o que está ocorrendo aqui. Está no tempo. Sede passantes. Está no tempo. Bem lembrado, a Deca lembrou outra frase do cristianismo, aí, outro arquétipo. Sede passantes. Vai ocorrendo um distanciamento que você já não esquenta mais, mas, ao mesmo tempo, eu não sei pra você, não sei pra você, a Deca. Ao mesmo tempo, hoje, é um imperativo essa pergunta pra mim. Por que que a gente tem que ter esse tipo de percepção, esse tipo de vivência? É uma coisa que não dá pra saber, né? Fica aí a pergunta. Tchau. Tchau.